Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. O fim de semana passado em Nova Friburgo teve operações lei seca nas noites de sábado, dia 13, e domingo, dia 14. Ambas as blitzes foram montadas no início da Avenida Euterpe, próximo à rua 7 de setembro. Segundo informações do governo do estado, em Nova Friburgo, 218 motoristas foram abordados. Destes, 48 foram flagrados dirigindo sob influência de álcool ou se recusaram a fazer o teste do bafômetro, um percentual de 22% do total de abordados. Em todo o estado do Rio, foram realizadas 24 operações no último fim de semana. No total, 3.892 motoristas foram abordados e 595 flagrados no exame de alcoolemia. Por coincidência, também no fim de semana do Dia dos Pais do ano passado, houve operação lei seca em Friburgo. No domingo, 8 de agosto de 2021, dos 50 veículos abordados na Avenida Euterpe, 46 estavam sendo dirigidos por motoristas embriagados. Todos apresentaram condutores habilitados para os substituírem na direção. Em todo o estado, ainda no fim de semana de 2021, 22 blitzes foram realizadas e 23,4% dos motoristas abordados estavam sob efeito de álcool. Dos 454 condutores flagrados dirigindo alcoolizados, 151 foram registrados em apenas 4 blitzes, justamente as realizadas em Friburgo e mais duas cidades, Teresópolis e Itaperuna. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-090701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br. Tchau, tchau.